Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Ken Tamura e hoje nós vamos falar sobre consciência. Ixi, tá bom, mas você já falou sobre consciência outras vezes. Eu sei, mas a gente vai mais a fundo, a gente vai falar de uma outra parte importante de se compreender que é a consciência, tá bom? Mas, antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu, ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas, ok? Bom, vamos falar então sobre consciência. Eu já falei há uns dois ou três vídeos atrás, não me falha a memória, que uma parte muito importante da consciência é quando a gente coloca os ensinamentos em prática, né? Afinal de contas, se a gente não coloca em prática, não passa a ser consciência e fica só sendo ciência, fica apenas sendo o saber, né? Então, a gente precisa colocar em prática. Mas, hoje a gente vai falar de outra coisa que também tem relação com a consciência, que muitas vezes a gente não se atenta, a gente não percebe, que é o seguinte, é estar consciente. Mas, como assim estar consciente? Não é a mesma coisa? Não, na verdade, estar consciente o tempo todo, tá? É um exercício muito importante para que a gente esteja sempre ampliando cada vez mais a nossa consciência. E o que significa isso? Significa que quando a gente faz algo, fala algo, pensa, toma uma determinada atitude ou até uma reação, é importante a gente estar consciente do que está acontecendo, tá? E a gente só vai estar consciente do que está acontecendo, a gente só vai ter consciência, como eu disse, se a gente estiver em equilíbrio. Por quê? Porque toda vez que a gente sai do equilíbrio, o ego está se manifestando de alguma forma. Então, se você fica irritado, irritada, magoado, magoada, nervoso, nervosa, né? Se algo acontece que te tira do eixo, faz com que você fique mais arredio, arredia, fale mais alto, né? Ou até grite, ou até diga palavrões, você pode ter certeza, está fora do seu equilíbrio. E dessa forma, também pode ter certeza que o ego está se manifestando com muito mais força. Então, estar consciente, ter consciência de, tá? É prestar atenção nisso. É observar o que você está falando, pensando, agindo, a sua forma, o seu comportamento. Tudo isso é muito importante o tempo todo, tá? E quando eu falo o tempo todo, é porque muitas pessoas têm, sim, um comportamento muito adequado na frente de outras pessoas. Mas como que é o comportamento quando ninguém está vendo? Ou como que é o comportamento quando está próximo de uma pessoa que é muito íntima? E assim, essa pessoa, ela pode, ela acha que pode, na verdade, ser do jeito que ela é, achando que esse jeito que ela é, é o certo. Se ela está sendo arredia, se ela está sendo bruta, se ela está sendo grossa, se ela está sendo antipática, tá? Pode ter certeza. Esse não é o jeito natural que todos nós devemos ser. Tanto é que quando alguém, assim, está com pessoas que ela não conhece, ela procura ser a mais agradável possível, não é verdade? Então, é muito importante perceber, tá? Dessa forma, ter consciência de como estão sendo os nossos atos, nossos pensamentos, nossas falas, nossas atitudes. Tá, Ken, mas você já falou isso de uma outra forma outras vezes. Sim, eu já falei, estou reforçando, tá? Porque é importante estar sempre reforçando. Mas tem uma outra parte ainda em relação à consciência, tá? Ter consciência de também é aprender a se colocar no lugar de outras pessoas, tá bom? Então, quando você vai, por exemplo, tem uma pessoa, digamos, fazendo um trabalho, tá? Por exemplo, um trabalho de limpeza, E você não pode passar por aquele local, naquele momento, porque a pessoa está fazendo um trabalho de limpeza. Se a pessoa está lá trabalhando, né? Ela está lá fazendo nada mais do que a sua obrigação. E se nesse momento você, ou eu, qualquer um de nós, qualquer um de nós que a gente fique irritado, né? E pense assim, puxa, mas que saco, essa hora, justo agora que eu ia passar, né? A pessoa está fazendo essa limpeza, a gente não está se colocando no lugar dessa pessoa, né? E a gente só está pensando em nós. Então, é muito importante fazer esse trabalho de se colocar no lugar de outras pessoas. Um outro exemplo que eu costumo dar com certa frequência é sobre o tratamento com os garçons. Muita gente tem uma forma muito educada de ser, uma forma até simpática com as pessoas, mas tem um negócio que eu chamo de síndrome do garçom, né? A pessoa basta sentar na mesa de um restaurante que ela começa a tratar o garçom ou a garçonete de uma forma muito rude, né? É claro, ela não está xingando, ela não está ofendendo, mas ela fala assim como se ela estivesse mandando e a pessoa que está lá não tem mais do que obrigação de cumprir com as ordens que ela dá, tá? Essa síndrome de garçom que eu falo é porque a pessoa também não se coloca no local, né? Não se coloca no lugar da outra, melhor dizendo. E para a gente se colocar no lugar de uma outra pessoa é muito importante a gente estar consciente, a gente estar naquele momento, tá? Se a gente não está consciente, a gente está pensando em outras coisas, em problemas, pensando em contas, pensando em qualquer outra coisa que tem que ser resolvida, a gente não está presente. E fica muito difícil estar consciente, ter consciência, se a gente não está presente. Mais um exemplo que eu posso dar é, por exemplo, quando a gente está tomando banho. Quantas e quantas pessoas, quando estão tomando banho, elas estão o quê? Também pensando nos problemas, pensando nas contas, como eu disse, como é que vai ser o meu dia amanhã, em tal reunião, como é que vai ser daqui a uma semana, como que eu vou resolver tal coisa, né? A pessoa fica com a cabeça lá na frente ou fica com a cabeça lá atrás. Por que isso foi acontecer comigo? Por que eu tive de passar por isso? Por que essa situação tão desagradável aconteceu? E assim por diante. Acontece que se ela estiver equilibrada, presente, estar consciente naquele momento, ela vai perceber que ela está num local de limpeza, de purificação, tomar banho é mais do que apenas uma limpeza física, é uma limpeza energética também. Então, a gente pode estar lá curtindo aquele banho, agradecendo aquela água que está limpando e visualizando toda aquela energia que não precisa mais ou energias que a gente acumulou sem querer, que elas vão embora, tá? Dessa forma, a gente vai fazer um banho presente, a gente vai fazer um banho consciente. Um outro exemplo que eu posso dar aqui para você é em relação a quando a gente está comendo. Eu já falei disso em um vídeo, acho que já deve ter uns dois anos que eu fiz um vídeo falando sobre isso, que é quando você está comendo, quantas pessoas na hora que estão comendo, elas estão, por exemplo, comendo e estão pensando em uma série de coisas, estão com a cabeça longe, não participam da conversa. Às vezes tem três, quatro pessoas na mesa e a pessoa fica lá em silêncio. Ou, hoje em dia, as pessoas estão comendo e ficam no celular. Quantas vezes acontece da pessoa não estar presente na hora que está comendo? E, de novo, se ela não está presente, ela não consegue manifestar o estar consciente. E estar consciente de quê? Ah, estar consciente de que a comida é muito gostosa? Estar consciente de que a pessoa é abençoada por estar podendo ter aquele alimento em casa, no seu trabalho, onde quer que seja? Sim. Mas tem outro aspecto ainda mais profundo de consciência. Eu não falei que estar consciente também é saber se colocar no lugar de outras pessoas? Então, estar consciente na hora que a gente está tendo uma refeição, a gente pode ter a consciência, ok, de que para aquela refeição chegar até lá, muitas pessoas, dezenas, talvez centenas de pessoas, contribuíram para que aquele alimento chegasse lá. Não é verdade? Em algum momento, algumas pessoas venderam sementes. Essas sementes foram plantadas por outras pessoas e talvez cultivadas por outras pessoas. Junto com esse cultivo, teve o trabalho da mãe natureza. Não é verdade? Em determinado momento, vai haver o quê? A colheita. E após a colheita, pessoas vão trabalhar para fazer a seleção daquele alimento. Uma vez selecionados, aqueles alimentos vão ser distribuídos para os centros. E chegando nos centros, esses alimentos vão ser vendidos para o comércio. Até aí, imagina quantas pessoas já trabalharam. E agora, daí vai para o comércio e esses alimentos vão parar num supermercado, num hipermercado. Pode ser uma quitanda, pode ser um hortifruti, por exemplo. E aí, esses alimentos vão ser vendidos, primeiro vão ser expostos. Muitas vezes são limpos, são tratados, são deixados de uma forma bonita. Para quê? Para que pessoas como eu e você, a gente simplesmente chegue lá, escolha o que a gente achar que é mais bonito e leve para casa. E uma vez em casa, ainda existe o trabalho da pessoa que faz a comida com aquele amor, com aquele carinho. Ou mesmo que você compre um delivery, é a mesma coisa. Existe o trabalho daquela pessoa que cozinhou para que aquele alimento chegasse da forma que chegou na sua casa. Então, quando a gente está comendo um alimento em casa, ou comendo um alimento no trabalho, de novo, não importa onde seja, essa consciência, ter consciência do que é necessário para que aquele alimento chegasse até em casa, até a sua mesa, melhor dizendo, essa consciência faz com que traga mais o quê? Mais gratidão, porque faz com que a gente aumente a nossa sensação de união, aumente a nossa percepção de que todos nós estamos conectados. Entende? E que, portanto, as coisas não são simplesmente eu trabalho, eu ganho dinheiro e eu uso esse dinheiro para comprar e agora está aqui na minha casa. Não é bem assim. Existe um trabalho de muitas e muitas pessoas. E assim vale para diversas outras coisas. Da mesma forma que o seu trabalho, seja qual ele for, é um trabalho que é importante para alguém. Então, eu dei aqui apenas alguns exemplos, mas para a gente compreender que estar consciente, essa questão de ampliar a consciência, expandir a consciência, não é algo apenas uma coisa espiritualizada, como a gente fala, não é algo apenas metafísico, tá? É algo que a gente pode realmente colocar no nosso dia a dia, né? Que é sumando. Então, a gente soma a parte de estudos, a parte de espiritualidade, de autoconhecimento, a parte do colocar em prática, mas também a essa parte de estar consciente, tá? Esteja presente e assim você vai estar consciente, né? De uma forma melhor, de uma forma mais profunda de tudo que está acontecendo em todos os momentos da sua vida. A gente, graças a Deus, não vive mais numa época onde os conhecimentos tinham de ser passados de uma forma metafórica, né? Ou tinham de ser passados de forma hermética, não é verdade? Hoje a gente consegue passar de uma forma mais clara e muitas vezes as coisas são extremamente simples, não precisam ser complicadas, tá? Basta a gente entender e colocar em prática. Então, procure colocar em prática, tá bom? Esse estado de presença, aonde você trabalha o estar consciente de, tá? Esteja consciente de, do que você está fazendo, do que você está falando, do que você está pensando, né? E estar consciente de como é estar no lugar de outras pessoas. Como que as coisas aconteceram? O que foi preciso para que você esteja fazendo o que está fazendo, para que você esteja onde você está, para que você tenha conseguido o que você conseguiu. A gente não faz nada sozinho. Todos nós estamos conectados. Então, depois comente aqui também, dê alguns exemplos sobre o que é estar consciente para você, como o exemplo que eu dei sobre a comida, tá? Se você tiver alguma coisa, alguma ideia, algo que você já pratica na sua vida, comente aqui para que outras pessoas vejam, para que você também contribua compartilhando o seu conhecimento para outras pessoas que estão aqui nesse grupo, nessa egrégora, tá bom? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo, para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando o conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você e você já sabe, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir. E aí E aí